Olá, meu nome é Jaque Rivas, eu sou facilitadora do curso no Espaço da Selga em Vila Velha, que é a Costura Criativa, Utilidades pra Casa. E nesse curso, nós vamos aprender a fazer peças bem simples, que você pode usar pra decorar sua casa, pra decorar sua cozinha, são peças que você vai fazer uma aula, porque elas foram criadas justamente pras pessoas que estão querendo aprender, de um modo mais fácil, o patchwork. Nós temos o fundamento do patchwork dessas peças que eu vou ensinar a vocês. Como vocês vão utilizar a manta, como vocês vão utilizar os pontos do quilte, como que vocês vão colocar um zíper, como vocês vão usar o enchimento. Então, são todos esses passos que são os fundamentos do patchwork, sendo que a gente vai utilizar numa peça bastante fácil, facilitado pra você. O ideal é que você tenha um pouco de experiência com a costura, mas também é voltado justamente pras pessoas que estão começando, ou que tem pouca, só um pouco de intimidade com a costura. Hoje, por exemplo, eu vou ensinar pra vocês a fazer uma capa, que pode ser usada pra agenda, pode ser usada pra livro, ou pode ser colocada também pra proteger a Bíblia. Tudo vai depender das medidas que eu vou ensinar pra vocês nessa aula que nós vamos aprender hoje. Então, é muito simples. Você vai pegar a sua fita métrica e você vai medir. A primeira coisa que a gente vai fazer é medir essa altura aqui. Então, você vai pegar a sua fita métrica, vai encaixar ela no começo e vai vir até embaixo. Primeiro, você vai olhar a medida corretamente, ou seja, a medida que realmente ela tem. Depois, você vai somar a essa medida mais três ou quatro centímetros pra você ter um pouco de folga na hora de você costurar. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa fita métrica no começo, bem aqui no comecinho da capa, e vamos dar a volta nessa agenda, no caso. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa, a medida exata dessa volta. E vou fazer a mesma coisa, vou somar mais três centímetros. Nós vamos pegar o nosso tecido principal, que vocês vão escolher. Aqui na Selva você encontra vários tecidos lindos, que você vai usar justamente de acordo com aquilo que você tá fazendo com o seu trabalho. No curso eu ensino isso, como você utilizar esses tecidos, combinando, coordenando, pra você ter um trabalho sempre bonito, sempre com bom gosto. Vocês vão cortar esse tecido na medida que eu passei pra vocês, melhor, que vocês tiraram do material que vocês querem fazer a capa. Vão cortar a manta, que pode ser R1 ou R2, tanto faz, não tem problema. A diferença é que a R2, ela tem uma colinha dos dois lados, sempre passando um pouquinho. A manta, ela pode escorregar um pouco do tecido e vocês vão levar lá o ferro. Com muito cuidado, você dá uma passada no ferro, evitando pegar a manta. Ou então, você coloca por cima um tecidinho, pra que você possa, um tecido leve, pra que você possa passar. E aí, você vai fazer o quilte. O que que vem a ser o quilte? São essas costuras que a gente faz no trabalho, pra segurar a manta no trabalho. Feito isso, você vai refilar a toda a volta. Ou seja, nós vamos retirar todo esse excesso de manta, deixando bem justinho aonde nós fizemos a nossa costura de segurança. Primeira parte do trabalho tá concluída, que é o topo, que a gente chama. Esse topo tá pronto. Nós vamos então separar, vamos deixar ele aqui do lado e vamos partir pra uma próxima etapa da nossa capa. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora as lapelas que seguram a agenda, a caderno, o livro. Então, a gente vai pegar a fita métrica e vai de novo medir. Só que dessa vez, a gente vai medir apenas essa parte interna do nosso objeto. Então, você vai pegar a sua fita métrica e você vai colocar aqui. Então, eu vou pegar um tecido e vou cortar ele na medida total em que eu encontrei aqui. Nesse caso, eu encontrei ele 15 centímetros. Feito isso, é uma vez no tecido, nessa medida, e uma vez no mesmo tecido, nessa medida, pro outro lado. Porque eu tenho dois lados pra fazer o bolso. Nós vamos dobrar ele ao longo e vamos passar ferro pra fazer essa marcação. Feito isso, nós vamos levar esse tecidinho pra máquina pra fazer essa costura, que é a costura que vai segurar e vai dar o acabamento. Você vai colocar bem no cantinho. Com uma costura reta, você vai jogar a sua agulha pro canto, é, desculpa, pro canto de cá. Pra que faça uma costura bem rentezinha. O fecho seria essa parte aqui, tá? A gente chama de aba pra fechamento. Ela é embutida. Vocês vão pegar um tecido, um pedaço do tecido. Então, vocês vão cortar uma vez nesse tecido de 8 centímetros de largura por 24. Vocês vão pegar essa medida, eu acho uma medida boa. E vocês vão fazer isso que eu fiz. Vocês vão pegar 8 centímetros de largura, tá? Essa medida aqui, por 24. Aqui, ela já está com a medida contando com a costura. Então, você não precisa acrescentar mais nada. Essa medida eu já estou dando pronta pra que ela fique mais ou menos assim. Você marcou, você vai cortar. Você dobra o tecido direito com direito. Na verdade, você vai precisar só de uma parte dessa manta. Encaixa aqui na manta. Guarda o outro pedaço pra você usar depois. Porque eu esqueci que ela é dobrada, né? Então, vamos lá. Nós vamos colocar o nosso tecido em pé. Aí, você vai pegar um velcro e vai cortar um pedacinho dele. Não precisa ser muito grande, não. Basta um pedacinho assim. Feito isso, nós vamos, então, agora costurar esse velcro na nossa lapela. E vai passar uma costura reta mesmo. Uma costura simples. Que vai ser só pra segurar. Tá preso. Feito isso, a gente vai voltar com o tecido pra aquela posição que eu disse inicial, direito com direito. A gente vai passar uma costura agora em volta. E vou deixar essa parte aqui de baixo aberta, porque nós vamos depois desvirar o trabalho. Vou trazer pra máquina e vou novamente fazer uma costura. Dessa vez, juntando a manta com o tecido. Dá uma refilada só no excesso de manta. Dá um piquezinho aqui. Mas você não pode pegar a costura, hein? E essas bordinhas, elas vão te ajudar a desvirar o trabalho. Sem que fique aquela coisa pra fora, né? Aquela orelhinha. E você vai fazer uma costura a toda volta externa. Essa costura é uma costura de acabamento. O forro, você vai escolher um tecido que seja um tecido que combine. Então, escolhido o seu tecido de forro, nós vamos posicionar com essa parte aqui, que é a parte que eu costurei de acabamento, pra dentro do trabalho. Então, colocou o topo, a gente chama de topo o trabalho principal, que é quiltado. A gente vai colocar essa lapelinha virada pra dentro, com a parte que está aberta virada pra fora do trabalho. Vai passar uma costura aqui. Então, você não se preocupa com essa parte. Você só tem que se preocupar em posicionar cada uma exatamente em cima daquele trabalho que a gente já tinha feito, que é o topo. Então, nós vamos posicionar as duas lapelas com a parte aberta pra fora, que é onde vai passar uma costura aqui. Em caso, eu vou colocar o alfinete pra segurar. Antes que você passe uma costura de segurança, posicionou, você vai vir com essa lapelinha e você vai criar uma... Como se você estivesse criando já a posição da sua lapela. Aí, você vai olhar aqui aonde caiu o seu velcro e você vai colocar aquele outro pedacinho que a gente deixou separado, que é a outra parte do velcro. Aí, você vai vir na máquina e você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na abinha. Você vai passar uma costura e aí, a gente vai prender essa aba aqui. Depois que a gente marcou, prendeu, a gente vai voltar essa lapelinha pra cá. Aí, na hora da gente encaixar a aba de fechar, a gente vai pegar essa abinha e vai colocar ela posicionada com o velcro pra cima... E vai encaixar ela embaixo da nossa alcinha que vai segurar a nossa agenda. Aí, você vai posicionar aqui, achou a posição no meio direitinho, você coloca um alfinete e nós vamos agora fechar o trabalho. Volta com a outra parte que é de segurar a capa da agenda. A gente posiciona na mesma maneira que a gente posicionou essa daqui. E agora, nós vamos passar pro nosso forro. Se o nosso trabalho tá com a parte voltada pra cima, que é a parte do direito, a gente vai juntar o direito do forro também sobre o trabalho. Então, é direito com direito. É dessa maneira que a gente vai fechar. Em todas as partes que a gente costurou separadamente, embaixo do forro. Lembrando que nós vamos desvirar o trabalho. Então, nós precisamos deixar uma parte aberta. Eu indico que a gente deixe essa parte embaixo, né? Porque qualquer pontinho, qualquer coisa que dê, assim, de diferença, a gente não vai aparecer muito. Então, sempre é bom a gente deixar a parte de baixo do trabalho aberta. Você pode deixar um pedaço assim, mais ou menos, suficiente pra você desvirar o trabalho. Feito isso, nós vamos voltar o trabalho pra esse lado, pra que a gente possa retirar esse excesso. Eu não vou retirar esse excesso depois que eu costurar, porque senão eu não vou conseguir enxergar direito o meu trabalho. Agora, vamos pra máquina e a gente vai fechar o trabalho. Colocando aqui, usando o seu dedo pra você sentir onde termina e onde começa a costura. Você vai abaixar e com um pé de máquina, que significa com a sua agulha no meio, você vai usar o ponto reto, né? E você vai fechar normalmente o seu trabalho. Lembrando de deixar esse espaço aberto, que a gente não vai poder fechar pra poder desvirar o trabalho. Vamos desvirar o trabalho pra ver se ficou tudo direitinho, né? Antes da gente refilar, cortar as bordinhas, dar o acabamento, pra ver se saíram as peças todas no lugar. Nessa hora, a gente desvira rapidamente, só pra ver se tá realmente tudo certo. Então, veja, ela vai ficar assim na frente, aqui tem o nosso velcro, e na parte de dentro, ela vai ficar com as duas abinhas pra cá. Depois que a gente desvira o trabalho, o ideal é que vocês empurrem as pontinhas, como eu falei, com a ajuda de um pincel ou algum objeto que possa ajudar vocês a desvirar o trabalho. Essas abinhas são pra dentro, porque são as abas que vão segurar a agenda. Agora, você ajeita o trabalho, ajeita bem direitinho, pega aqui, coloca pra dentro aquela parte que a gente deixou embaixo aberta. E essa parte agora que eu vou falar pra vocês, como vocês vão fechar. Então, o trabalho tá tudo certo, você já mediu, você já viu que tá ok, você vai pra máquina agora fazer uma costura de acabamento. Essa costura é uma costura bem rentezinha, como a gente fez aqui, da mesma maneira. Eu estou ensinando uma maneira de vocês fazerem bem simples, que vai ser com um ponto reto, uma costura reta, apenas pra acabar, acabamento mesmo. E fechamento dessa parte que tá aberta. Joga a sua agulha bem no canto, pra que saia uma costura bem no cantinho. E aí, você vai encaixar a sua máquina aqui, a agulha, e vai fazer toda a volta. Dessa maneira, você vai fechar o seu trabalho. A gente agora pode colocar a agenda e ver se realmente ficou tudo no lugar direitinho. Como vocês podem ver, tá encaixando com folguinha, que assim você não tem tanto problema pra colocar. Olha só, tá direitinho. Aí, você vai fechar e cai o velcro no lugar certinho. Então, como você pode ver, deu tudo certo. A sugestão que eu tenho aqui agora pra vocês, é de colocar um botão de acabamento, como eu fiz nessa capinha aqui. Aí, vocês vão usar a imaginação de vocês. É só vocês pegarem essa lapelazinha aqui e escolher a melhor opção que vocês acharem que combina com o trabalho de vocês. Então, a nossa dica de hoje é essa, é você fazer uma capa pra você usar onde você quiser. No seu, na sua bíblia, no seu caderno, como você achar melhor. Então, é isso. Fica aqui a dica de hoje. Vocês podem encontrar essas peças, outras peças que eu até trouxe aqui, várias peças úteis. Vocês podem aprender a fazer necessaire, alguns itens de cozinha, várias peças que vocês podem utilizar. Por isso que o nome são utilidades pra casa, no meu curso que eu tô ministrando lá no Espaço Celga em Vila Velha. No Shopping Vila Velha. Toda quarta e sexta, das duas às cinco, ou seja, das quatorze às dezessete. E lá vocês vão encontrar também todo o material, eu oriento vocês como utilizar esse material que eu apresentei aqui hoje. Os fundamentos do patchwork e com essas peças que vocês vão aprender a fazer. Mesmo as pessoas que têm pouco entendimento de costura, conseguem fazer uma peça como essa. Então, eu espero vocês lá e eu aguardo a presença de vocês no meu curso. Muito obrigada, até uma próxima! Tchau, tchau!